E olha só, gente, a Polícia Federal deflaga a Operação Guardiões da Infância contra o abuso sexual infantil. No Piauí foram cumpridos 14 mandatos de prisão desde o início da operação. Quatro deles na data de hoje. Tony Silva tem mais detalhes. Espalha pra geral, Rafael, vai. Em continuidade ao trabalho de combate ao crime de pedofilia, a Polícia Federal deflagrou na manhã da última terça-feira em todo o país mais uma etapa da Operação Guardiões da Infância. Esta operação teve início ainda no mês de agosto, com o cumprimento de mandados de prisão de criminosos que já constam no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, mas ainda estavam em liberdade. 14 mandados de prisão já foram cumpridos desde o início da operação, sendo que quatro deles foram na última terça-feira. Os presos na ação foram trazidos aqui para a sede da Superintendência da Polícia Federal, onde aguardarão as próximas decisões da Justiça. O objetivo da Operação Guardiões da Infância é retirar do convívio social indivíduos que já haviam sido investigados, processados criminalmente e condenados, dando efetividade ao sistema de justiça criminal e impedindo que novos crimes contra crianças e adolescentes sejam cometidos. O combate ao abuso sexual infantil é uma prioridade na Polícia Federal, com um trabalho amplo e complexo, tendo uma unidade especializada no tema, o serviço de repressão a crimes de ódio e pornografia infantil. O combate ao abuso sexual infantil é uma prioridade na Polícia Federal, com um trabalho amplo e complexo, tendo uma unidade especializada na Polícia Federal, com um trabalho amplo e complexo,